Hoje eu vou pegar a galinha, tá? O cunhado falou assim, corre e tenta pegar. Se você não conseguir, eu pego uma pra você. Hoje eu vou pegar a galinha, tá? Eu vou pegar a galinha, tá? E aí, bonitão! É essa a esposa dele. Que lindão, hein? Hoje eu vou pegar a galinha, tá? O cunhado falou assim, corre e tenta pegar. Se você não conseguir, eu pego uma pra você. Então, tem até plateia aqui, ó. Mostra a plateia. Ó o cunhado. O Bruno falou, ele falou que se eu não pegar, ele vai pegar uma pra mim. Não foi, Bruno? E aqui tá rolando o quê? Car, desvegando pira. Olha, você entra na casinha e empurra-lo, hein? Olha, empurra-lo ali no canto, empurra-lo ali. Vívio, se você pegar uma pra mim desse, me deu cem reais. Ah, mas o que é que dá? Me deu um milhão, um milhão. Tá registrado. Olha o galo! Olha o galo! Olha o galo! Isso é de grande, de grande é monso. Tem que pegar o galo. Olha, olha a Belinha. Oi? Belinha, eu vou dar um oi. Tudo bem? A minha amiga. Foto com as amigas. É macho? É macho? Ah, ele vai pegar uma fêmea. Bora lá. Quer uma barbuda? Ai, o que é isso? Uma pegadinha barbuda. Sabia? Sabia. Deixa eu pegar pra você mesmo. Te peguei, né? Levanta a cabeça. É. Só não faz cocô na tia aqui. Não cabe em mim, tá? Segura só a porta aqui. Segura. Ai, gente, essas são tão lindas. É, Bruno, eu tô melhor que tu, hein? Não quero dizer nada, não. Olha aqui. Eita, que essa escandalosa, rapaz. Aí, o macho não fez barulho, mas a fêmea... Aqui, ó. Ela tem barba, achando barbuda. Gente, que bonitinha. Ai, Bruno, olha, filma aqui nós dois com as galinhas. E é fêmea com barba. E o macho aqui, eu achando muito que era feio. Parece, é, Wolverine. Oi? Faz de conta que é foto, assim, ó. Com a cabecinha do galo. Vai, Carlinhos? É frango, né? Ai, que linda, gente. A cor dela, né? É. Olha. A gente chama de cinza ou pulva. Ai, tem uns que ficam com uma cor muito bonita, gente. A outra também, ele bonitona. E esse galo lindo, olha. Boa, acho o galo lindo. Tô no cruzador aí, daqui a pouco não. Ele é muito bonito, as três mulheres dele. E tá de anilha, ó. Tá, essa aqui também, ó. Hein? Tá vendo? Eu peguei, consegui. Solta. O asterninho vai embora. De novo. Quer ficar, bora pra casa, então. Partiu. Quer pegar essa aqui? Quero pegar, troca de galo comigo. Ai, eu vou ser... Eu te achei linda, viu? Achei um luxo essas penas dela, olha. Né? Deixa ele aparecer também. Passa a mão na galinha. Não. Não. Porque senão vai depois pegar na carne, né? Tá certo. Olha pra câmera, menina. Isso. Olha aqui, eu tento tirar a anilha. Eita, papai, deixa só... Olha. Tá nervoso. Não gostou da cor? Não. Eu vou botar ela dentro aqui. Pode jogar. Eles não vão sair correndo. Não vai, não vai, não vai. Ô galo! Ai, Bruno! Para! Ó o gajo! Imagina, coisa que vai vomitar sei lá o que no seu banheiro. Não, vai ter duas piscinas. É, vai ter aqui as duas piscinas que a gente vai fazer, a de criança, a de adulto. Tipo, uma interligada na outra. Aquelas piscinas que você mergulha, já entra dentro da sauna. Que a gente vai fazer. Caraca! Tem como você entrar na sauna por fora, mas se quiser entrar pela piscina também. Que massa! Não, o bom não é entrar, é sair, né? Às vezes você sai da sauna. É. Aí já vai ter... Bora, Belinha! Bora! Vai! Vai! Belinha, não! É comer a carne dos outros, menina. A Isabela aí com medo. Vem cá! Aqui, ó! Aqui, aqui! Ela comeu a carne, tadinha! Pronto! Não bobeia, não bobeia! Ela é o neném. Belinha não é brincadeira, não. Sofre, não! Tem um monte ali, tá quentinha. Aquela tava ruim, essa tá melhor. As outras que tão saindo dali, ó, que o tio Emerson tá fazendo um capricho às próximas. Aquela ali tava tipo... Roubou a carne dela. Chamou dela? Roubou! Dá pra ela! Pode sim. Olha, a coleira virou saia já. Ela já tá de havaiano ali, ó. Perdeu a compostura. E isso é que é seduzir pra ganhar carne. Olha só, gente! É tão magrela que a corrente não serve. Bebeza, tem osso aí? Não, Jacaré, não presta pra você fazer. Não, eu faço a sua carne assim há 20 anos. Você vem chegar agora pra me ensinar a fazer? Não tem nada a ver. Ai, mas assim, aqueles chefes super especiais da Europa fazem assim, hein, Emerson? É. O Marcos Basque é aquele... Aquele lá que faz o sal, assim, que eu não sei o nome, ele faz assim. Pô, joga o sal que nem ele, Dio. Não. E quando ele joga o sal, men? Você tá rindo? Eu vou contar pra vocês.